Gente, pra esse novo projeto, o que é que nós vamos fazer? O projeto vai ser capa para suplácio. Eu comprei esses plásticos pra usar no Natal, então eles são de plástico, é um plástico bem duro, então eu não vou usar eles fora da época do Natal, então eu resolvi fazer o que? Capa, então fiz capas para suplácio, fiz dois tipos, fiz esta branca e fiz esta também de cozinha preta. Então essas capas são assim, elas são dupla face, então você pode usar dos dois lados, tanto desse lado, como deste lado. Aqui eu apertei muito o elástico, foi difícil de vestir, mas deixa o elástico um pouco mais proxo, que é melhor. Tá vendo? Então gente, continuando, pode usar tanto de um lado quanto do outro. Só esse aqui, que ele era branco, então o tecido era mais fininho, se eu colocasse um tecido colorido por baixo ia ficar vendo a estampa de baixo. Então eu optei por fazer branco, tanto que dá pra ver a estampa. Então esse tipo de pranto também é pra usar só desse lado mesmo. Como deve ser weaponizada pela movimenta, pode ser esse tipo mesmo, mas ajudando o botão Korean face. Então como deve ser feito pode ser feito assim, e de fazer também o botão e deixar isso com Isaia É como aquelas toquinhas de banho, gente. Só que no caso aqui é feito com um tecido, né? E é copado. Ó, que lindo que fica. Aí você coloca o prato, fica lindo a sua mesa. Então, eu vou ensinar vocês como fazer esse suplaz. Pra começar, vocês vão precisar do suplaz. Tem um suplaz que são de MDF. Então, vocês podem comprar também o suplaz de base em MDF. Ou pode fazer também ele num papelão. Um papelão mais grosso, mais duro que esse, por exemplo. Que também fica bom. Então, como eu queria encapar esses suplaz, então eu fiz isso. Aí você vai pegar a sua base, o suplaz que você tem. E vai fazer, vai riscar todo ao redor. Feito isso, você vai pegar e vai medir quantos centímetros tem esse círculo que você acabou de fazer. Ele tem, o meu círculo aqui, o meu prato, tem 28 centímetros. Então, você vai marcar o meio. 28 centímetros aqui o meio. Né? Esse é o meio. Então, você vai começar a fazer as marcações. Cortando como se fosse uma pizza. Fazendo as marcações. Tá? Porque essas marcações vai ajudar quando você for aumentar aqui. Então, o meu prato, ele tem essa medida aqui. Então, essa medida aqui eu vou aumentar. Então, o meu, eu aumentei 4,5 centímetros pra fora. 4,5 centímetros. Tá vendo? Ó, 4,5. Todo esse círculo eu aumentei 4,5 centímetros. Por quê? Você pode aumentar 5, quanto você quiser. Ou até menos, se você achar. Pode aumentar menos, você pode. Se o seu suplá, ele for reto, ele for plano. Então, você pode tanto fazer menor, deixando a borda menor, quanto pode deixar a borda maior que você quiser. Que você quiser. Então, você tem que fazer o seguinte. Como o meu, ele tem uma baixa aqui, então, eu só queria que a minha borda ficasse de 3 centímetros. Por isso que eu aumentei só 4,5 centímetros. Porque 1 centímetro é da costura. Então, ele só vai ficar com 3,5. Como o tecido, ele vem pra dentro, então, ele vai ficar bem encaixadinho aqui, ó. Nessa bordinha, que é o que eu quero. Que ele não interfira aqui na altura. Que ele fique encaixado aqui, nesse vãozinho que tem o prato. Então, com as medidas já feitas, o meu círculo, ele ficou de... E na outra fita, que ficou mais fácil. Tá bom. Deixa eu ver maior. O meu círculo, que eu aumentei 4,5 centímetros nas bordas, ele ficou com 37 centímetros aqui, gente, ó. 37 centímetros. Então, eu vou pegar o tecido, vou usar dois tecidos. Um pra fazer a parte de dentro e o outro pra fazer a parte de fora. Escolhi duas estampas bem diferentes. Por quê? Porque vai ser dois óculos que eu vou usar em duas ocasiões diferentes e que eles não interferem no outro. Porque um fica por dentro, como este, e o outro, um por dentro e um por fora. Então, eu posso usar em dois momentos diferentes. Então, eu vou pegar o tecido. Eu vou pegar o tecido. Deixando, ó. Eu vou deixar um centímetro pra fora. Que é o centímetro, que é a medida da costura, tá? Vamos deixar um centímetro meio, se esquentar. A medida da costura aqui de vocês. Então, eu deixando uma borda, eu vou fazer o círculo em volta. Eu vou fazer um pouco maior, porque o papel ficou um pouco menos. Então, eu vou fazer quatro de cada. Quatro desse pano, com esse pano, com esse tecido. E quatro com esse tecido. Tá? Um pra cada suplase, tá? Essa margenzinha que eu deixei aqui, é da costura. Então, eu vou fazer a mesma coisa com esse tecido. Vou fazer quatro... tem oeman que eu deixei aqui com esse tecido. Tem. Tem. E... Tem. Tem. Vamos lá. Vamos lá. Esse eu vou pegar o lado direito, com o direito do outro tecido, e vou juntar os dois. E vou alfinetar, tá? Vamos fazer o alfinete toda a volta. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer isso com os quatro suplás, tá? Vamos lá. Quatro paninhos. Vou fazer a costura. E volta tudo isso. Vamos lá. 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 Onde ficou a abertura. Onde ficou a abertura. Onde ficou a abertura. Aqui ficou a abertura. Deixa eu mostrar. Vou fazer o picote em toda a volta. Vamos lá. Já picotei todo ele. Agora, eu vou pegar e vou virar para o lado direito. Aqui, eu vou ajeitar, porque quando for fazer a costura, para o acabamento, então, eu já, se preferir, pode passar ferro, porque já vai ajudando na costura, tá? Quando for passar a costura. Estica bem aqui, porque você vai passar uma costura em toda a volta. Então, já tem que ficar bem esticadinho, bem certinho. E agora, vamos para a máquina. Chegando aqui, ó, na abertura, você não vai fechar essa abertura ainda, tá, gente? Você vai começar aqui, você faz um pontinho. E você vai fazer a costura em toda a volta dela. Chegou aqui, ó. Ficou uma abertura. Percebe que ficou uma abertura aqui, ó? Essa abertura que vai passar o elástico. Então, ela tem que permanecer aqui. Aí, você vai vir para aqui. Vai deixar uma espessura da borda de um centímetro. De um centímetro a um centímetro e meio. Não dá por um centímetro e meio. E aí, você vai vir. Aqui você juntou as duas. Então, você vai pegar o elástico, esse elástico aqui, ele é de meio centímetro. Vou pegar o elástico e vou passar o elástico. Eu uso passa-fita, gente. Aí, você pode passar com uma agulha, tipo assim, ó. Uma agulha dessas, grande. Pode passar com um tranco de cabelo. Então, eu vou passar com um passe-fita, porque eu vou pegar o meu seu cheque de fora. Um pouquinho da em baixo. Vou passar com um pouco. Distribui o elástico, peritinho, para que ele não fique mais francesco de novo. Vou passar com um pouco do outro. Aqui dá uns 6, 7 nozinhos na parte, uma vez ela ficou mais folgada. Então, um lado vai ficar assim com as borboletas e o outro lado vai ficar assim com esse estábulo. Então, eu vou pegar aqui no prato o meu suplasse. Vou vestir o meu suplasse para vocês verem como ficou. Olha, gente, que lindo que ficou esse suplasse. Ele ficou certinho, ó, aqui a parte de trás. Ele não, essa parte do elástico não vai interferir, ó. Então, é isso, gente. Então, eu vou pegar aqui no prato. Então, eu vou pegar aqui no prato. Então, eu vou pegar aqui no prato.